Hoje um pouco diferente o vídeo, eu vim aqui na Universidade de Sorocaba, na Uniso, o curso de Engenharia Agronômica aqui. A turma do primeiro ano, acabaram de entrar, já tá com a mão na massa ali, ó. Eu vim fazer um dia de campo com plantio de cana. Acompanha aí. Aqui a gente tá fazendo um plantio de cana planta e material que veio do CTC e MPB, que é muda pré-brotada, que é outra variedade do CTC. São duas variedades, dois métodos de propagação. E aí a gente tá colocando os alunos já com a mão na massa, a mão na terra, né, Mané? Aluno do primeiro ano. Do primeiro ano pra ter essa experiência no campo já. Acabou de entrar? Acabou de entrar no curso de Engenharia Agronômica da Uniso. Acabou de entrar no curso de Engenharia Agronômica da Uniso. O que vocês estão fazendo hoje aí? Ah, nós estamos adubando a terra, estamos plantando. Ó que vamos. Quando eu vim pro curso de Agronomia, eu tava na esperança de achar um curso dinâmico que ia me proporcionar a possibilidade de ajudar minha família no negócio da família. E eu sinto que eu achei isso. E o primeiro dia, né? Primeiro dia. Tem muito mais, então. Não é não, coordenadora? Maravilha. É o que a gente tá trabalhando e ensino por competências, né? E a gente fazer o aprendizado de uma forma mais dinâmica, tá? Então a gente vai... Isso aqui é bom tirar. E aí E aí Música Música